Aborta a missão de ir embora esse teletransporta pra cá A gente não tem hora, é só chegar Aborta a missão, aborta a missão esse teletransporta Tu se encontrou no meu mundo E me pediu pra ir fundo, bebê Curtimos cada segundo Diz que sou louca e viajo, mas sei que tu gosta e quer viajar junto Viveu o que nunca viveu Me deu o que nunca você deu Não vem falar que esqueceu Prefiro dizer que você bateu na minha porta do que dizer que a saudade bateu Pega a visão Foi um tiro de doze no coração Aborta a missão de ir embora esse teletransporta pra cá Aborta a missão de ir embora esse teletransporta pra cá A gente não tem hora, é só chegar Aborta a missão, aborta a missão esse teletransporta Aborta-me soja de embora e se tem a tua porta pra cá Aborta-me soja de embora e se tem a tua porta pra cá A gente não tem nada só chegar Aborta-me soja de embora e se tem a tua porta pra cá Aborta-me, 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 aborta-me Aborta-me, 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 aborta-me Te espero uma quata, então vai ser brata mas cá entre nós tu gosta, não gosta Ah!